Cara, rosto oleoso é uma parada zoada, não fica bacana, e a gente que mora na cidade acaba tendo muita porosidade, muita coisa zoada. Vou te ensinar como resolver isso hoje. Bom, uma das formas que a gente... São vários tratamentos, tem sabonetes, tem óleos e reparadores, uma coisa barata e fácil para você fazer uma ou duas vezes na semana é a argila verde. A argila verde desintoxica e limpa essa crosta norrenta que fica na pele da gente que vive na cidade. Até quem vive em um lugar com menos poluição acaba dando uma zoada na pele, né? Vamos lá, o que nós temos que fazer? Primeiro eu não morro de verde, eu sou corinthias, velho. Mas estou brincando, o Bruno é palmeirense a gente respeita, a gente é... Como é que fala? A gente não é inimigo, a gente é adversário. Maior clássico do planeta, corinthias e palmeiras. Mas vamos lá, argila verde, essa aqui que eu estou mostrando um detalhe. É muito simples de aplicar, muito fácil o resultado e tal. Aqui eu coloquei uma colher e meia de sopa de argila verde. Aí você vai e acrescenta um pouquinho d'água. Não muito, está vendo? Tem que virar uma pasta. É tipo fazer cimento, manjo. Fazer uma sujeira, assim, que nem eu. Um pouquinho mais d'água para ficar mais... Uma mole. Isso aqui que eu estou usando é uma... Aquelas... Como chama isso aqui? É um pincel de pintar cabelo, manjo. Então vamos lá. Aí fica essa pastinha assim, está vendo? Uma coisa meio bela, quenta assim e tal. Passa na lata, velho. Rebenta aí. Ah, importante, não passa na região dos olhos aqui, está vendo? Essa parte aqui, olha. Não passa nela, tá? Se você tiver barba que nem eu, pode deixar pegar na barba, não tem o menor problema, tá? Não vai zoar barba, não vai fazer nada, bem? Na verdade é até benéfico também. O bom da gente que tem barba é você não passar em tudo, né? É meio rosto. Aí eu tenho um nariz um pouco avantajado, aí gasto um pouco aqui, mas... Se tiver o nariz normal aí você não vai gastar tanto. Se pegar no cabelo também, dinca. Aí você vai fixar a máscara assim, está vendo? Tipo o besouro verde, sei lá como é que você quer chamar. Aí você deixa ela por 15 minutos no seu rosto. Aí depois você vai lá e lava com água morna. Você vai ver que a diferença da textura da pele não fica bacana. Ela vai ficar mais limpa, a pele vai ficar mais durinha assim, vai ficar da hora. Beleza? Já já eu volto. Bom, já aproveitei, tomei um banho, né? Porque estava cabelo oleoso, tudo cagado, já resolvi. Aí velho, saí, passei um hidratante para rosto, para minha pele oleosa, um hidratante para pele oleosa. Cara, a pele fica muito mais legal, ó. Dá para ver que ela fica mais... Parece que ela fica mais borrachada assim, sabe? Legal, sequinha, da hora. Beleza? Faz aí você vai ver a diferença. Valeu! E aí